Esta ideia surgiu de um dos amigos que foram ver a ópera a Belimundo, em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos, no fim do ano passado, e achei piada porque eu já tinha lido o livro do mural de convento do nosso Prémio Nobel José Saramago, achei piada porque, por causa das fantasias que ele coloca no livro e também, quer dizer, mostra bem o que era a época, nos anos 1700, portanto, no início do século XVIII, Portugal e a sua nobreza. Portanto, isto é a história do nosso rei D. João V, que ele queria fazer um convento, mas também à sua volta ele tinha um conjunto de frades franciscanos que queriam também construir um convento ali para os lados de Mafra. E o rei também tinha essa vontade, mas o rei precisava ter um descendente. Ele tinha casado com uma senhora, uma princesa austríaca, que era a dona Maria Ana Josefa, tinha vindo da Áustria, mas ele por dois anos não conseguia alcançar a gravidez da rainha. E ele estava um bocado pesaroso e um bocado triste e falou com os frades. No livro do Saramago, os frades fizeram tudo para que a rainha aparecesse grávida. E assim aconteceu. Não se sabe porquê a obra do Espírito Santo. Ela apareceu grávida e o rei cumpriu a sua promessa, mandou construir ele mesmo o Convento de Mafra. O Convento de Mafra, que é uma coisa enorme, uma coisa fantástica, porque está ali perto de Lisboa. À sua volta, portanto, havia uma... Quer dizer, havia gente... toda a nobreza estava empenhada na construção do mosteiro, mas há dois personagens do povo que se surcem, que é Belimunda e o Sete Sóis, ou seja, o Baltazar. Baltazar e Belimunda, que eram dois indivíduos pobres, que tinham características diferentes. Um tinha andado na guerra, tinha perdido o braço esquerdo e, portanto, ele usava um gancho, como se fosse um pirata, no braço esquerdo para poder trabalhar. Mas, em simultâneo, havia um outro personagem também histórico que apareceu divino do Brasil, que era o padre Bartolome de Guzmão, que tinha o intuito de fazer uma passarola voadora. Queria criar, quer dizer, um pássaro especial que pudesse transportar pessoas. Portanto, este trio, a Belimunda, o Baltazar e o padre Bartolome de Guzmão, uniram-se na construção desta passarola, que está aqui no quadro e que se vê. Ora bem... Naquele tempo havia... Pronto, quer dizer, o quadro mostra as fases de construção, os carpinteiros, os voos que transportavam as pedras, e os pedreiros e toda aquela junção de atividades que deu origem à construção. Só que a polícia política, na altura, que era a inquisição, a chamada Santa Inquisição, em que os frados tinham uma mão muito pesada, não admitiam nada que fosse fora do controle daquilo que era habitual e da tradição dos frados. Portanto, tudo contra a ciência, porque eles eram muito complicados e eles perseguiam tanto o padre Bartolome de Guzmão como a Belimunda. A Belimunda era uma mulher muito especial, era médium, tinha poderes sobrenaturais, tinha um poder que o escritor lhe atribui, que é, em jejum, ela via através dos corpos e via as vontades das pessoas, ela tinha que comer sempre de manhã pão, que era para perder aquela força, aquela intuição e aquele poder. Para poder ficar um pouco mais normal, digamos assim. Exatamente. Por isso é que no quadro aparece ela comendo pão. Em jejum, ela tinha que comer esse pão. Portanto, eles andavam à escondida, os três, a trabalhar na passarola. A Belimunda dava à passarola aquela energia, aquela magia que precisava e o Baltazar era o obreiro, que trabalhava nas velas, na corção do balão, não é? E sempre à escondida dos frados. Os frados andavam sempre com a visão em cima deles. Acontece que eles chegam a voar. Há um dia em que eles se põem a andar, os três, dentro do balão. Só que aquilo, é claro, tinha algumas deficiências e eles vão cair, vão, levantam o voo, vão cair ali na Serra do Monte Junto, perto de Lisboa. Tem um desastre. O padre Bartolomeu de Guzmão queria acendiar aquilo e fazer desaparecer o... Mas eles, o Baltazar disse, não, a gente vai pôr isto direito e não sei o quê, vamos aqui com um jeitinho, a gente vai arranjar isto outra vez. De maneira que o padre fugiu para a Espanha, fugiu para a Espanha e acaba por morrer lá para os lados do Poledo ou assim, ainda desceu, ficou louco e morreu o padre. O Sete de Sois, ou seja, o Baltazar, é que vai dar asa a que a Passarola torna a voar e é um dia em que ele põe aquilo de sozinho a voar e ele vai sozinho de vela guiada e vai-se embora. A Belimunda fica cá, fica sozinha e eles tinham casado, era um casal, tinham casado e ele chamava-se Sete de Sois porque era o nome dela. A outra ficou com o nome de Sete de Luas porque ela foi a Lisboa à procura do Baltazar por sete vezes e por isso era Sete de Luas. E quando o outro tinha o poder do sol, a outra tinha o poder da noite, da escuridão, por isso é que ela ficou com o título de Sete de Luas. Foi dado pelo padre Bartleman do Gesmão. Bom, este, passados nove anos em que a Belimunda foi a Lisboa sete vezes, por isso também lhe chamam Sete de Luas, para ver se encontrava o marido. Nunca encontrou, por nove anos. Há uma altura em que ela, quando o encontra, a Inquisição já o tinha apanhado e levou-o para a fogueira. Aí se vê que ele é queimado na fogueira e, portanto, ela ainda lhe diz que o salvava da fogueira, se ele quisesse que podiam voltar a viver juntos, mas ele estava já muito queimado e muito estragado porque estava onde tinha condições, eu disse, não deixam-me ficar, deixa que a minha vida aqui termine porque é melhor para nós. E, pronto, ele morre na fogueira e ela foge. Ela foge e não é apanhada pela Inquisição, escapa a Inquisição. Pronto, isto é mais ou menos a história do livro. Entretanto, o rei fez uma encomenda em Antuérpia, lá, num carrelhão de sinos para Mafra, e de lá dizem, ah, sua eminência, sua magistrada, é muito caro o governo português, o governo, quer dizer, o Estado português não tem dinheiro para isso. Eu disse, não, nós temos dinheiro, além de um carrelhão, caro, dois carrelhões. Por isso é que se vê os sinos ali a serem manuseados e hoje o convento de Mafra, que levou o pai de 60 anos a ser construído, há muitos anos sobre muita escravatura, é um momento fantástico. E então, a princesa, o que é que ela chamava? Maria Bárbara? Maria Bárbara. Vai casar com um príncipe espanhol e vai a cavalo para a Espanha. Há um cavalo aqui atrás que mostra, ela a cavalo e vai-se embora. Claro que ela não foi a cavalo, ela teve uma carruagem, mas enfim, eu metia num cavalo e ela foi para a Espanha para casar com um príncipe espanhol, o futuro rei de Espanha, que não sei quem era. E, portanto, ela que foi a causadora da construção, que deu, como é que quer dizer, deu razão à construção do convento de Mafra, nunca foi a Mafra. Passou ao largo, foi para a Espanha e lá ficou. Então, Paulo, quer dizer, a história do livro é isto? Então, quando o mestre Hélder Van Derren pensa em fazer um quadro que vai ter um comprimento de 6 metros por 2, imagino que tente fazer uma síntese dos momentos fulcreais da obra, neste caso, do Saramã. Isso é um processo que como é que decorre-te? Sentas-te e começas a pôr numa lista de eventos principais, ou isto está tudo já na tua cabeça? Tudo está dentro da cabeça, é claro, portanto, eu começo a fazer uns apontamentos em papel, não é? Faço uns apontamentos em papel, tiro a dimensão do quadro, faço uma proporção de 6 metros por 2, numa folha de papel, e depois vou metendo os elementos, que são elementos-chave, que me pareceram os mais importantes da história do livro, dou-lhe as cores que são precisas, dou-lhe a estética que é necessário colocar, e depois começo a arriscar com um lápis de cor, faço um croquis pequeno, à dimensão de 2 metros por 6, e quando acho que aquilo está bem, aí vai, mando comprar a tela, compro as telas e os materiais e as tintas e isto tudo. Dito assim parece fácil, mas isto já lava uns anos de experiência que faz com que estes processos se tornem realmente células. Sim, sim, sim. Isto pelo que eu me lembro, desde que começou a ideia até agora, e que está praticamente pronto, não passou assim muito tempo. Isto começou em meados de dezembro, dia 15 de dezembro, 13, 14, 15 de dezembro, até agora, já há 2 células. Portanto, estamos agora em meados de Fevereiro. Estamos há 2 meses. Portanto, meteu-se o Natal e o Ano Novo e tal, e estes dias feriados e tal, e também fui a Paris e tal, e não sei o quê. Portanto, há alguns dias, mas pronto, mas estive sempre a parar isto e isto, quando se começa um trabalho deste, tem que ser de princípio e ao fim. Agora, uma pergunta, que é esta, tu já pintas desde praticamente os 18 anos, ou se calhar até antes disso. Sim, sim. Portanto, já lá vamos uns anidos. Como é que tu consegues, todos os dias, estar imbuído da mesma motivação, com que sempre tens estado, para vir trabalhar? Trabalhar é uma forma de dizer, porque isto é, do ponto de vista mais elevado, isto não é um trabalho, isto a pessoa faz isto por gosto, com certeza. Tudo tem o seu trabalho, é claro. Mas como é que é possível manter esta motivação sem falhar? Porque isto eu posso testemunhar, nunca falhou. Nunca falhou, porque é uma, é um desígnio também, espiritual, que eu tenho. É algo que é difícil de explicar, que está contigo. É difícil de explicar, exatamente, porque é uma vontade interior muito grande, é uma vontade que está, é intrínseca, quer dizer, estar no meu próprio ser. Ela foi ganhando força, quer dizer, com os anos que eu dediquei sempre a esta atividade. O traço e o lápis são sempre, fazem parte da minha, da minha, da minha existência. E portanto, eu sou uma pessoa, considero-me uma pessoa muito espiritual, parece sempre a verdade de Deus que me ajude e que me proteja e que me dê orientação. E portanto, eu sinto que há qualquer coisa, para além de mim, que me empurra e me... E inspira. E me inspira, exatamente. E agradeço a Deus essa, 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 essa benesse que eu tenho. É. E eu trabalho muito, sábados e domingos, em todos os momentos, quando estou nestas, nestas causas de pintura e de... e de atitudes plásticas e estéticas, é... Para quem não, para quem não está tão habituado, digamos assim, a apreciar a arte, poderá eventualmente olhar para este, este, este teo estilo de... de interpretação da realidade, e as pessoas olham para um destes personagens e dizem assim, este homem parece desfigurado, as pessoas não são realmente assim, pelo que eu percebo tu foges sempre de copiar a realidade e tentas criar algo para além da realidade, que realmente se calhar faz sentido, porque um artista é um artista quando tenta criar algo que aparentemente não está criado, não é? Temos que ser criadores senão não fazemos arte, a arte pressupõe a criação e pressupõe um jeito diferente de mostrar as coisas, porque a realidade não existe, o que existe é um conceito, e portanto esse conceito, essa mentira é isso que nós temos que pôr nos quadros, eu uso algumas técnicas já são conhecidas, impressionismo, algumas tendências de cubismo, algumas correntes de outras correntes que eu conheço, essas fantasias é que fazem com que a arte sobressaia e chama as pessoas e dizem que isto é bonito para este álcool aqui e qualquer coisa diferente e que eu gosto, é isso que eu procuro fazer. Muito bem, muito obrigado pela explicação incrível. Obrigado. 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 Obrigado.